Autorizado, Varley, partiu, bateu, gol! Três minutos agora marca o relógio do canal Planeta Esportivo. Demora na autorização, o árbitro tá organizando todo mundo ali. Só agora vai ser autorizado, partiu, Eloy, bateu, gol! Gol, azul! Segura aí quem vê o Sampaio, a bola batida pro gol! Gol! O Vinícius Álvarez, e tome cruzamento dentro da área. Bola pro Matheus, limpou, bateu pro gol! Gol! Passa o ataque da equipe do Sampaio, olha o cruzamento. Vinícius, novamente, sobrou, vai bater, fez o quinto, fez o quinto, gol!